A equipe da Ação Portal da Amazônia, que faz parte do projeto Rondon, viajará para Aguiar e Arnópolis nos dias 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014. O que você espera da região? Para onde vocês vão? Bom, a região é uma região muito rica em produtos minerais, é um ponto-chave da Amazônia, onde se tem uma saída, uma travessia do rio Tocantins pela Transamazônica, pela Belém-Brasília e também pela Ferrovia Norte-Sul. Então é um ponto-chave no território, principalmente naquela região, que é uma região muito rica em minerais e também na área de transportes, que vai ser um ponto na rede de transportes nacionais. Quais são as áreas que vão ser trabalhadas lá e como é que vão ser aplicados os projetos? Na realidade, a gente vai trabalhar com comunicação, com desenvolvimento de trabalhos, para o trabalho, para o pessoal buscar uma melhora na qualificação social e na produção, através de tecnologias também, na área de gestão ambiental também vamos trabalhar alguma coisa. Então nós pretendemos executar ações onde se traga um desenvolvimento local para a região. A gente trabalha, por exemplo, na área da comunicação, a questão da aplicação dos dispositivos que a ciência tem, especialmente desenvolvimento de campanhas, de documentos ou materiais de campanha, que dão suporte aos outros assuntos, como, por exemplo, o meio ambiente, que lida com uma série de coisas, por exemplo, a questão de resíduos sólidos, da água, de alguns efluentes que, porventura, tenha na região, até porque estão nas margens do rio, isso é uma coisa muito perigosa, que a gente tem que sempre chamar a atenção. Depois, no campo da produção, trabalho e tecnologias, a gente dá um suporte, especialmente no dia de hoje, a questão digital, de preparação do pessoal da prefeitura, porque o objetivo principal do projeto Rondon é capacitação de multiplicadores. A gente não leva um projeto, por exemplo, eu tenho um projeto que estou desenvolvendo aqui, eu vou levar para lá. Não, o projeto foi feito uma proposta, que foi aprovada, e a partir desta aprovação a gente está participando. Agora, na viagem precursora, é colocada essa proposta na mesa, na prefeitura, e todas as lideranças da cidade, e que vão ver as adequações. De repente, o que a gente pensa fazer é o ideal para eles, mas eles podem pedir algumas outras adequações, outros assuntos que são mais pertinentes à região. Antes da viagem, são feitos os treinamentos dos alunos. Como é que acontecem esses treinamentos? Essa capacitação que a gente trabalha com os alunos é exatamente para focar naquilo que se quer. Então, essa viagem vai nos dizer qual é a situação real da localidade, como é que se encontra efetivamente a região, para a gente poder adequar o planejamento que nós temos. Nós fizemos um planejamento bastante amplo, então agora nós vamos adequar esse planejamento à ação propriamente dita. Qual é a função dos dois professores que vão? O que eles fazem lá? Dividir a equipe, eu pego uma parte e outra, ou a gente fica circulando vendo a atividade dos alunos. Porque os artistas principais desse trabalho são os acadêmicos. O Rondon visa exclusivamente o universitário. Os professores são mais na parte de responsabilidade, de ordenação e de acompanhamento. A gente pretende fazer duas vagas por cada assunto, comunicação, meio ambiente, trabalho em produção e tecnologia. Então, são oito alunos. E esse trabalho é feito, a seleção vai ser feita em cima da qualificação desses projetos, e junto com a adequação que o Fernando vai ver qual é a aspiração do município em relação à atividade nossa. O período de inscrições para participar do projeto inicia no dia 12 de agosto e vai até o dia 22. As inscrições podem ser realizadas pelo site que aparece abaixo. Legenda Adriana Zanotto